Perto Quero Estar Junto aos Teus Pés Pois Prazer Maior Não Há Que Me Render E Te Adorar Tudo Que Há Em Mim Quero Te Ofertar Mas Ainda É Pouco Eu Sei Se Comparado Ao Que Ganhei Não Sou Apenas Servo Teu Amigo Me Tornei Te Louvarei Não Importam As Circunstâncias Adorarei Somente A Ti Jesus Te Louvarei Te Louvarei Não Importam As Circunstâncias Adorarei Somente A Ti Jesus Perto Quero Estar Junto Aos Teus Pés Pois Prazer Maior Não Há Que Me Render E Te Adorar Tudo Que Há Em Mim Quero Te Ofertar Quero Te Ofertar Mas Ainda É Pouco Eu Sei Se Comparado Ao Que Ganhei Te Louvarei Não Sou Apenas Servo Te Amigo Me Tornei Te Louvarei Te Louvarei Te Louvarei Te Louvarei Não Importam As Circunstâncias As Circunstâncias Adorarei Somente A Ti Jesus Te Louvarei Te Louvarei Te Louvarei Te Louvarei Não Importam As Circunstâncias Te Louvarei 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 Amém. Amém. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando a direção, descanso em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, o vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, só venço esse mundo se for em tua presença, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, só venço esse mundo se for em tua presença, acalma o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, o vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença, acalma o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir, deixa a tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Rei, é teu este meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer. Quando teu amor invade o meu viver. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. E me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. E me envolver, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Quero ser oferta viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego Em tuas mãos Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me renovar, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Espírito Santo Deus está aqui, Espírito Santo Deus está aqui neste momento Sua presença, Espírito Santo Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Espírito Santo Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Ele autor da fé, Espírito Santo Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E o mundo pode até E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Que Ele vai ajudar você Após a dor Vem alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento Oh, Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos Oh, Deus te trouxe aqui E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo 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 Oh, Deus te quer sorrindo Oh, Deus te quer sorrindo O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mão Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Maria passa a frente Passa na frente Passa na frente Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mão Tem sempre o amor de Jesus Se a sua fé prevalecer 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 Sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Maria passa a frente Maria passa a frente Maria passa a frente Quando eu passo a honrar em ti Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os seus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço teu Pois da tua vida Cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Descansa em mim Eu cuido de ti Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Oh Oh Amém. Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Você está Filho amado Te levantarei Restituirei Tuas forças e Te atrairei a mim E Te darei novas vestes, Filho amado Restituirei Tuas forças e Te atrairei a mim E Te darei novas vestes, Filho amado Eu Te levantarei, Eu Te levantarei Filho amado, Filho querido Eu Te levantarei, Filho amado, Filho querido Filho amado, 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 Filho am Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores Que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado, Pai, preciso crer Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores Que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você deveria agradecer Você deveria se alegrar Você deveria se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar O dia está chegando e eu vou te renovar Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Oh, dá-me de beber Da água, da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica 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 Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém lhe explica Deus Se revelou aos céus 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 Explorou aos céus Se revelou aos céus Se revelou aos céus Estou aqui Estou aqui Meu Deus, meu dono Estou aqui Estou aqui Meu Senhor Aplauda o Senhor da sua vida O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus, Espírito, move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus, Espírito, move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus, Espírito, move-te em mim 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 Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Move-te em mim Deus, Espírito, move-te em mim 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 Tu toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim 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 Deus, Espírito, move-te em mim Move-te em mim Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou la cara? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou la cara? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou la cara? Pegue o que Ele te entregou Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou la cara? Pegue o que Ele te entregou Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, oh, oh Nada te fará Deus contemplou o seu caminhar Eu sei, é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou la cara? Pegue o que Ele te entregou Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou la cara? Pegue o que Ele te entregou Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar Um dia na Galileia Um dia na Galileia Um homem chamado João Falava com ternura De amor aos seus irmãos Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazei penitência Sempre, sempre, João dizia Fazei penitência Sempre, sempre, João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão As margens do Jordão João batizava o povo Dizendo que Deus viria Instaurar o Reino Novo Dizendo que Deus viria Instaurar o Reino Novo Viva João Batista As vezes João se zangava Com os duros de coração Dizendo que já estava Muito perto a salvação Dizendo que já estava Muito perto a salvação Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo E Te adoramos E Te adoramos Eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. 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 Tá com Deus... Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do Reino de Deus. Maria, estrela do céu Mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda ceia de luz Ó linda luz, Mãe de Jesus Luz que reflete os encantos, os olhos de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Perto quero estar Junto aos seus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Seu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Adorarei Somente a Ti, Jesus Eu Te louvarei Te louvarei Não importam Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Perto que estás Junto aos Teus pés Pois prazer maior calmar Me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que é Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Eu Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus 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 Te louvarei Te louvarei Providências Providências no meu ser Amo Você Meu Senhor Meu Senhor Quantas vezes eu sofri Eu lutei Eu lutei Mas eu venci Por isso eu digo Eis-me aqui Eis-me aqui Não quero mais voltar Pra aquele lugar Não quero mais voltar Ah, ah, ah Não quero mais voltar Ah, ah, ah Naquele lugar Não quero mais voltar Ah, ah, ah Jesus Cristo Tu mudaste a minha vida Fez transportar em mim Água viva Tomou providências Do meu ser Amo Você Amo Você Meu Senhor Quantas vezes eu sofri Eu lutei Mas eu venci Por isso eu digo Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui E Não quero mais voltar Naquele lugar Não quero mais voltar Ah, ah, ah Não quero mais voltar Não quero mais voltar Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim 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 Eu amo a Sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Se na vida não tem direção E precisa tomar a decisão Eu sei que existe alguém que me ama Que Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Que Ele é quem cuida de mim Deus Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho Não estou sozinho Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa Eu amo a Sua casa E não amo sozinho E não ando sozinho Não estou sozinho Deus cuida de mim 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 Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho Pois sim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim De mim Sem te conhecer A minha vida não tinha Uma razão de ser Por muitos caminhos Eu tentei me socorrer Mas não pude entender Quando eu te encontrei E que achei na vida um verdadeiro rei Todas as honras e louvores eu tirei Minha vida Minha vida eu recortei A vida vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus Jesus Meu Jesus Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Minha vida Minha vida é um verdadeiro rei Tua luz Tua luz E nada Tua luz E nada nesse mundo Numa Estou aqui Senhor E a vida é Como a Tua luz E nada nesse mundo vai separar meus braços desse Teu amor Tudo vai mudar, a vida vai mudar Pra quem Te encontrar, Jesus Meu Jesus Meu Jesus Oh Mãe dolorosa Que aflita chorais Repleta de angústias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvir nossos fogos Mãe dos pecadores A voz de Simeão No tempo escutais Cruelis Cruelis profecias O céu manda um anjo Dizer Dizer que fujais Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores Bendita sejais Senhora das dores Senhora das dores Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Senhora das dores Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Bendita sejais Bendita sejais Cruel solidão, bendita sejais, bendita sejais. Senhora das dores, ouve nossos fogos, mãe dos pecadores.